A Companhia de Energia do Piauí é a primeira das seis distribuidoras controladas pela Eletrobras que o governo pretende privatizar, com garantia de redução de 8,5% na conta de luz e uma arrecadação de mais de R$ 95 milhões ao governo. A decisão de privatização não agradou os servidores da Eletrobras, que estão preocupados com seu futuro na empresa. Esse é o problema. As nossas paralisações tiveram essa finalidade de protestar contra o projeto do governo que não dá nenhuma decisão, nenhuma finalidade de como vai ficar a situação dos colaboradores, até mesmo dos consumidores. Porque até hoje na história de privatizações nunca aconteceu o contrário do que nós vimos dizendo ao longo desses dois últimos anos. Com as privatizações a tendência é aumentar o custo da energia, mas a população não nos acreditaram. Então agora só nos resta ver o que vai acontecer, porque nós até agora não temos nenhuma garantia de nada. Com a privatização, a redução de tarifas para o consumidor é o caminho apontado pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, descontos que são contestados por especialistas. Ao todo serão privatizadas seis distribuidoras. Amazônia Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia de Eletricidade do Acre e Companhia Energética do Alagoas. A alegação do Governo Federal é que as distribuidoras de energia enfrentam prejuízos recorrentes, além de problemas em atender as metas de qualidade dos serviços e de equilíbrio financeiro definidas pela ANEL. Das seis distribuidoras a serem leiloadas, cinco descumpriram nos últimos anos os parâmetros de qualidade. Para os servidores, existiriam outros caminhos para sanar as dificuldades, principalmente na área de gestão, o que não justifica a privatização. Servidores de cinco estados paralisaram as atividades em protesto à política de privatização da Eletrobras Distribuição Rondônia do Governo Federal. Aqui em Paraná, as portas ficaram assim e os atendimentos ficaram concentrados no ponto de atendimento no Shopping Cidadão. A paralisação de dois dias, essa paralisação tem a finalidade de protestar contra as privatizações, porém o governo, diante de todas as nossas contentações na justiça, ele conseguiu vencer mais essa luta. No entanto, ele conseguiu vencer e colocar o calendário em dias de privatização e hoje aconteceu o leilão de uma das empresas, das quais são cinco, e esse ano ele promete vender todas elas até o final do ano. E aí